Senhoras e senhores, bem-vindos à décima edição do VW Race, temporada 2024. Nesse final de semana, um verdadeiro encontro, um festival de apaixonados do mundo ar e cooler, que você vai conferir as imagens e todas as emoções a partir de agora. Vem comigo, bora, 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 bora! Olha aí, pessoal, vídeo diferente hoje no canal Etecnição. Estamos em Balneário Camboriú, na Speedway Music Park, para acompanhar aqui a VW, um grande campeonato de arrancada de ar-coolers, Fusca, Kombi, Puma e Derivados. E você vai acompanhar comigo os melhores momentos aqui do grande evento. Vocês sabem que eu estou no mundo ar-cooler desde janeiro, fevereiro, estou preparando o meu Fusca German Look. E nós viemos aqui porque a Emporio Focus lá de Foz do Iguaçu e o canal Tugnição está empenhado aqui no evento. A gente está apoiando a Vanessa, que vai correr com o seu Fusca. Está sendo patrocinada aqui e a torcida é grande para ela. E vocês vão acompanhar os melhores momentos. Ó, pessoal, eu estou aqui com a Vanessa, categoria de 10 segundos, que é aqui, a Emporio Focus está apoiando ela. A Vanessa é de Curitiba. E qual é a expectativa para o evento? Como está virando o Fusca? Fala para a gente. Graças a Deus, esse ano a gente está andando baixinho. A gente fez duas passadas ontem. A primeira, 10.2, a segunda já veio 10.1, então está constante o carro. Ó, está vindo o tempo. 10.1 é 10 segundos, 200 metros. Exatamente. Isso, um Fusca. E o que tem ali de motor e a preparação? Ele está com 1.600, né? A Alfa a gente preparou ali, mas... É basicamente o carro original. É, original. Tem uma maldadezinha, mas... Tem maldade ali. A receita do bolo da avó a gente não conta. É, pessoal, a gente vai acompanhar a arrancada, as passadas aqui do Fusca da Vanessa. Boa sorte. Obrigada. Boa sorte. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A Fusca também já usa pneu slick, né? Já faz parte. É, a gente começou faz uns dois anos a usar esse pneu por causa do motor turbo mesmo. Antes a gente só andava no aspirado, agora como exige um pouquinho mais, né? Aí colocamos esse pneu. Ah, então você já usa turbo aqui nele? Sim, faz dois anos já. Mas o motor de Fusca mesmo? De Fusca mesmo, em 600 turbo. E sempre tá acompanhando, viajando, essas arenas aí de arrancadas com ele? Sim, sim. Sempre que pode a gente tá indo viajar, às vezes eu uso também pra trabalhar, é carro de rua e de pista também. Tá, mas me fala, teu marido também acelera ele? Também. Até hoje ele que vai andar agora. Eu andei, agora eu vou passar pra ele. Tá, mas marido, mulher, usa mesmo carro, acelera, não tem uma rivalidade aí? Tem, tem porque eu tenho um tempo mais baixo que ele, né? É mesmo? Aí eu falo pra ele, eu tenho 8x2, ele fala, eu tenho 8x8. Tu viu só? É, mas a mulher ela tem um sentimento assim, um feeling que às vezes é um cuidado melhor e ganha mais aí do marido então. Exatamente. Parabéns, vamos acompanhar a tua arrancada. Tá bom, obrigada. Olha, eu tô com o Alex aqui. Que é de Ibirubá, né? Ibirubá, isso aí. Tá com um Fusca muito forte que gerou 6.5, cara. E a galera gritou aqui na arquibancada. Eu falei, olha que legal, cara. Me fala do teu Fusca. Cara, é um sonho isso aqui. Faz dois anos que eu venho assistir, né? E isso aqui pra mim é um sonho. Meu Deus, eu não tenho nem palavra pra falar. E o Fusca é aspirado e esse tempo aí, o meu preparador é bom mesmo que faz. Tamo na briga, tamo na luta. Cara, mas como sai forte, ele sai torcendo tudo, levantando a frente, cara. E ali, adrenalina? Mas homem, tem que se concentrar e pé no porão. Pé no porão, que é Deus no comando. Deus no comando. Mas o carro vai reto, tudo certo. Eu vi. Tem segurança, tem tudo. A pista tá top. Tempo 6 e 5. A galera levantou. Baixa um maquireirinho ou não? Cara, eu sempre andei no... Nunca andei na cola, primeira vez, né? Então, pra mim, tá sendo tudo novo. Mas tá show de bola. Mas vai baixar. Se Deus quiser, ainda baixa mais um pouquinho. Nós vamos até acompanhar. Parabéns. Obrigadão, cara. Ó, pessoal, tô com o Matheus aqui, o Leonir. São os preparadores aqui da mecânica do Fusca, que virou 6 e 5 e levantou a galera, cara. Me fala do teu trabalho, o que que tem aqui, pro pessoal entender um pouco. Cara, assim, ó, esse motor, já faz dois anos que a gente tá andando, eu e o pai desenvolvemos lá. É um motor todo nacional, tá? É um motor 2 e 300. A gente ainda tem bastante potência pra colocar, não colocamos tudo. Mas, graças a Deus, hoje foi o primeiro Fusca já entrar na casa dos 6 segundos, né? Aspirado com motor nacional. E hoje a gente fez a marca de 6 e 5 que jamais foi vista. É o Fusca aspirado com mecânica nacional, mais rápido do Brasil. E eu não sei se tem outro 2 e 300 a nível mundial com cabeçote nacional. É, e promete baixar umas quireirinhas aí, né? Não, tem potencial pra baixar. Isso sem dúvida vai baixar, vai depender do nosso piloto. Eu e o pai aqui desenvolvemos quireiros. Mas me fala, o senhor, tá no sangue, questão de preparação, é uma paixão mexer com isso aqui, né? É, realmente, nós começamos cedo, ele era criança ainda. Vamos desenvolvendo, fazendo junto, por gostar dos motores da Air Cooler. E vamos desenvolvendo e na brincadeira, na brincadeira, tem vários motores no Brasil aí que a gente prepara e estão todos bem, né? Mas tem potencial aqui pra sair mais. E é o objetivo. Então agora estamos apostando no braço do piloto. Mas a potência vem, é só que... Não, aí, se não virar tempo, fala assim, ó, o motor lá tinha pra isso. O que aconteceu com o teu braço? Mas eu creio que com a dedicação dele, amanhã ele baixa mais. Opa, vamos torcer, pessoal. É! Valeu, cara. Ó, pessoal, eu tô aqui com o Caio, que é de São Paulo. É da categoria de Força Livre, tudo que dá. Claro. Eu vi a tua puxada, o teu Fusca levantou muita frente. A gente... Como é que tá a expectativa? Ah, a gente que ainda quer baixar mais o tempo, a gente não chegou no tempo desejado. A gente já tá fazendo algumas alterações, tudo, que a gente que ainda quer baixar mais. Tá, mas esse não desejado, a tua passada ali, já foi na casa do 5, não foi isso? Foi no 6.18. 6 magro? 6.1? É, mas a gente que ainda quer chegar no 5 hoje ainda. Ah, mas vai chegar. Tá, eu vi também que na hora ali do burnout, você injetou um líquido frio ali, o que que é aquilo ali? A gente tá com nitro, a gente usa óxido nitroso, tudo, pra dar aquela potência a mais. É. Que a gente, ao contrário da maioria que tá no turbo, a gente tá no aspirado aqui. Então a gente tá indo no tudo que dá mesmo. É, eu peguei imagem do teu motor ali, o pessoal tá vendo agora, eu vi que ele não tem capela, não tem nada ali, ele é bem limpo. E como é que é a refrigeração desse motor ali? Não tem refrigeração, ele é feito somente pra andar na pista. Aham. Então a gente dá a puxada, vem com o ventilador, resfria e pau de novo. Fica leve o motor. Bem mais leve, porque o problema é, a gente tá girando por volta de 8 mil, 9 mil RPM, no motor a ar. Não tem ventoinha ou qualquer coisa que segure isso. Nada. Nada. Nada, nada. Parabéns. Boa prova pra ti, a gente vai estar acompanhando. Muito obrigado, valeu. Obrigado. E eu aqui, pessoal, tô com o Brian. Você sabe que o Brian é brabo. E ele veio aqui no evento, né, Brian? Você é lá da Emporio Vox? É da Emporio Vox. Você gosta de Fusca? Gosta de Fusca. E de Brasília? Fala. Como é que faz o barulho da Brasília? E do Fusca? Ah, e diz uma coisa, você gosta muito de barulho de ambulância e de polícia. Como é que a ambulância faz o barulho? E a polícia? Ah, é diferente, vocês perceberam, pessoal? Esse é o Brian, esse aqui vai fazer história nas pistas com a arrancada de Fusca. Você vai correr? Sei. Como é que é o nome do teu pai? Felipe. E é o nome da mamãe? Bárbara. Bárbara. E qual que é o nome lá onde o papai trabalha? Amãe. Emporio Vox? É, vocês conheceram o Brian, anota esse nome aí. Toca aí. Continua, continua. Vai, vai, continua. Eu sou lá da Emporio Vox. Eu sou de Curitiba. E você? Obrigada. Obrigada. E é isso aí, pessoal. Compartilhem, sigam, deem muitos likes, fala. Fala, fala. Tchau. Tchau. Fala, tchau. Tchau. Formal de executado. Ó, pessoal, eu tô com o Rafael, que é de Chapecó, recordista aqui da pista, Speedway com o seu Puma, que vocês puderam acompanhar as arrancadas. E é força livre, é tudo que dá. É, força livre. E o Puma, como é que tá? Bom dia, bom dia a todos aí. É, o Puma tá preparado, né? É um carro que eu já tenho ele há uns três anos e pouquinho. Enfim, a cada etapa a gente tá evoluindo, né? Então, os acertos estão dando certo, né? Então, a tendência é que a gente consiga bater o recorde nosso, que é nosso também, esse ano de novo. Pô, é um desafio vencer você mesmo, né? E o carro é um laboratório, cada vez tá evoluindo mais. É, o carro, a cada ano a gente tenta evoluir um pouco, né? Enfim, mas acertamos o carro, né? O carro tá acertadinho e a tendência é que a gente consiga agora, nos mata-mata, aí consiga o tricampeonato, né? Olha, eu arrisco dizer, claro, sem dúvida, pela vibração da galera, tu leva mais esse título. Meus parabéns, a gente vai acompanhar as últimas puxadas. Eu agradeço a todo mundo aí e obrigado pela torcida aí, tamo junto. Falou, abraço, velho. Obrigado, cara. Ó, pessoal, eu tô aqui com o Fernando e a Camila, é um casal que é da equipe Sola, de Campos Novos, e aqui estão fazendo história os dois. Primeiro eu vou falar com a Camila, eu já falo contigo. Camila, me fala. Casal, né, vocês são apaixonados por isso aqui, né? De pista, carros de corrida, e me fala um pouco do teu Fusca, porque eu vi que você tá puxando com ele forte, então... Sim, na verdade, hoje eu bati meu recorde pessoal, fiz 6 e 0, e a gente ficou surpreendido, na verdade, a gente já faz um bom tempo que a gente tá tentando garimpar tempo, mas, infelizmente, o acerto é uma fase bem longa, né? A gente fez essa mudança do motor dianteiro, e a gente tava, estamos em luta, né? E hoje, bati meu recorde pessoal, 6 e 0. 6 e 0, cara, raso! E é a categoria Força Livre, tudo que dá. Isso, na Força Livre, isso mesmo. Gente, não é brinquedo, tá? E aqui o Fernando, o Fusca roxo dele, logo que a gente chegou hoje aqui no Speedway, você tava arrancando, eu peguei um take de lá, na casa de 5 alguma coisa, é isso? Isso, positivo, positivo. Então, nós estamos já na procura desse tempo, melhorar o tempo, hoje faz pouco tempo que eu tenho carro, tentando garimpar. Devido a muitas quebras, um projeto diferente, não é fácil acertar o carro e tal, mas estamos em busca. Hoje, na primeira hora da manhã, conseguimos nas 5 e 9, e agora, na segunda passada, já obtivemos o nosso recorde pessoal, é 5 e 8, né? E eu nunca tinha baixado dos 6, né? 6, era 6 e 4, 6 e 5, nunca baixei disso hoje, foi sensacional. Então, era na mesma casa da esposa? Isso, isso, na verdade, tipo assim, até na data de ontem, é ela que tinha o recorde, né? É ela que tinha o recorde. Ei, mas e a rivalidade? É do Pinheirinho pra cá e em casa, como é que fica? Não, 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 na verdade, tipo assim, nós somos uma família, né? Não só eu e ela aqui, mas todo o pessoal que nos acompanha aqui, a minha irmã, o meu cunhado, minha sogra, meus filhos, tipo assim, a nossa equipe, meus amigos que vêm aqui pra esse dia e ajudam a nós, né? E o evento tá maravilhoso, né? Eu tava vendo aqui, peguei o seu carro, apesão, turbo, nitrado, o que que dá de roda isso aqui? Hoje dá em torno de uns 640, no máximo, né? Não vamos jogar mais que isso, uns 600, 640. É, tá escondendo o jogo, tá escondendo o jogo. Nós procuramos acertar, tipo assim, às vezes menos é mais, tem carros que ultrapassam mil cavalos, mas de repente não tem o mesmo rendimento que nós procuramos ter. Então, a gente vai em busca do quê? De tempo e não de força, entendeu? Ah, e eu vi também, pra ter um conjunto completo, resultado na pista, conhecer o carro, eu vi que você mesmo tá arrumando teu carro. Então, além de piloto, também conhece muito bem da mecânica, é mecânico ali, tava ali. Sim, sim, nós trabalhamos, tipo assim, eu trabalho, olha, muito em cima desse carro, no carro da minha esposa, a gente trabalha junto, tem a nossa equipe que nos ajuda, tem o nosso preparador, que é o Felipe Douglas, lá da Boto Preparações e Concórdia, eles vêm nos auxiliando, resolveu mudar o projeto, colocar um troço diferente, porque até então nunca existiu, né, um Fusca motor dianteiro puxando o traseiro. Então, tipo assim, desde quando ele abraçou a calça, eu digo, não, vamos fazer funcionar. E graças a Deus, de lá pra cá, são dois longos anos, hoje que os carros tão começando a andar, sabe, começando a evoluir. Mas eu acredito que se Deus quiser daqui pra frente, vai deslanchar. Deixa eu ver um negócio aqui, Camilo. Tá, você fica às vezes enciumada, porque eu tava vendo que ele tava mexendo o carro dele ali, e o teu parece que é mais impecável, mas assim, ele regula zelo aqui no teu, no dele, ele cuida mais de igual, tem o equilíbrio entre os dois? Sim, tem, sim. Realmente, ele dá mais atenção pro meu. Ah, é? Ah, que legal. Até mesmo o meu projeto foi montado por ele, mais dois colegas nossos, e o dele ele mandou fazer, né, mas o meu eles mesmos fizeram, fizeram toda a mudança. Aham, que legal. E ele se dedica de corpo e alma nos prazeres. Ó, pessoal, anota esse nome aí, a família Sola. Vai fazer história, a gente vai acompanhar aqui na Speedway. Um, dois, três, sete, oito, em um xe método. Cinco e setecentos e trinta-d dois, atenção. Um, dois, três, setecentos e trinta-d dois, atenção. metros, 5,996, a 176 quilômetros por hora, Camila Moceni. Aqui, ó, tô com o vovô Racing aqui, que faz dupla com a vovó Racing. Família autoentusiasta, tá no sangue, acelera forte. Não, 12 segundos. 12 segundos. Mas em 10 eventos eu tenho 7 em primeiro lugar. Ah, isso é que importa, não é mesmo? O resultado tá aí. Mas me fala, eu tava vendo ali a tua variante, caramelo, essa aí tá longa data na família? Essa aí já tem 15, 18 anos, essa aí tem história. Tem história, me conta. Essa aí era de um professor, meu, em 1975. O ano dela. Amigão de escola. Ah, meu amigão. Aí, se perdemos na coisa, o papai morreu, ele jogou a... Jogou a variante. Aí ele me chamou, ó, papai disse que era pra vender pra ti, porque tu foi o primeiro cara a botar o pé dentro dessa variante. Olha aí, aí o senhor calçou. Comprei. Comprou e daí tem preparação e aí? Não tem nada. Como? Ah, ela é da categoria original? Original. Ah, mas a categoria daqui é assim, é por segundos. Certo. Por segundos. Ela tá na 12 segundos e na 12 segundos tem que brigar comigo. Tem que brigar contigo. É. O senhor mostra ali no punho mesmo. Claro. Então não preciso de paraquedas lá atrás. Não. Não é pra tanto. 12 segundos. É, parabéns, viu? Muito legal. Parabéns pela família que o senhor tem e tá sempre nos eventos aí. Família toda junto. Toda. Essa é a minha netinha. É, viu, pessoal? Neto tem de monte. E como a casa de todo vô, a mesa é farta aqui. Pega take. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Sempre foi assim. 10 anos. Que benção. Parabéns. Obrigado. É isso aí, pessoal. Fique com Deus. Ó, e eu tô agora com a vovó aqui, vovó Racing. Entrevistei teu marido ali, dizê-lhe aqui. Dizê-lhe que a variante dele é original. É. Mas a tua é aquela meio, já tem uma preparação. Já. Ela já tá mexidinha. Mas me fala, vovó Racing tá na família? É sangue isso aí? É, nós gostamos. Família toda. Filho também. Começou com o filho, daí a gente foi atrás. E você corre com essa linda Brasília? Não é a Brasília. É, com preparação. Ela tem dois carburadores, né? Ela tem duas Weber diferenciadas, ela tem o dimensionado. É que não pode falar tudo, né? A gente até fala, eu, né? Eu sempre falo que eu nem descobri. Mas me fala, a vovó é o vovô na pista e a rivalidade entre vocês? Não tem, não tem. Não tem? Não. A rivalidade é do Pinheirinho pra frente. Ah, olha, só depois em casa tudo certo? Tudo certo, não problema nenhum. E eu tava vendo aqui, casa de vó, essa harmonia, família, mesa farta. Tu viu? Sempre. Que benção. E não é hoje, é sempre. A Nessa, desde que ela começou também, ela sabe. E é sempre que foi assim. Que legal, parabéns, boa sorte ali com o Pinheirinho. Obrigada, Pinheirinho, que me espere. Vamos torcer pra fofã? Não, obrigada. Parabéns, senhor, parabéns. Obrigada. E eu adianto me dar um beijo na vovó, viu? Se cortou pra fora e mandaram pro seu pedro. Vovó, viu? Que beijo de impacto, né, vovô? Olha, vovó. Caralho. Dois, quatro, sete, três vezes, três e quatro. A conclusão, onze, três e sete, quatro, sete, quatro, sete, quatro, sete, quatro, sete, quatro. Olha, pessoal, eu tô com o Felipe aqui da Emporio Vox, vocês já conhecem aqui no canal, é onde eu tô fazendo meu Fusca German Luke. Felipe que me convidou pra vir aqui pro evento e pouca gente sabe, as vezes Felipe mas lá a Emporio Vox é especializada não só em customização, restauração mas também performance que é o evento aqui né exatamente, o que tá acontecendo hoje aqui e ano que vem a gente vai vir com um carro do amigo nosso aí, se Deus quiser vamos dar um jeito né viu, mas me fala o cara que quer fazer uma preparação tem níveis de preparação o que você pode oferecer o que você pode fazer lá cara, esse daí depende do dono né que isso aqui é como se fosse uma droga depende do dono e aí tem desde aspirado o que você pode fazer lá hoje dá pra tirar uma cavaria boa no aspirado né mas se o cara quer uma coisa diferenciada mesmo é turbinar né aí sim, aí vem com tudo e lá tem vários níveis a questão de turbo vocês fazem também sim, faz tudo lá hoje a gente faz tudo eu andei com o Azuzinho lá, um Smurf lá gente, é adrenalina puxa demais sim tá, então ó Emporio Vox em Foz do Iguaçu é referência no assunto tamo junto é isso aí pessoal, olha que eu encontrei aqui um grande amigo meu de infância Franco Doeber a gente olha quando era 15 anos arrepiava em Foz do Iguaçu 15 anos eu andava de bike depois motinho, mobileta e tudo que é tipo tudo, tudo e daí você vem pra Santa Catarina e se torna referência na cobertura de grandes eventos com fotografias e filmagens como é que é isso? ah, já era um negócio que eu gostava há muito tempo tu deve saber né desde 1990 mais ou menos foi revelando a nossa idade é então eu trouxe isso aqui pra cá como um hobby pra mim né eu gosto e tá no sangue não adianta eu vou o Brasil inteiro aí eu tô nas arrancadas e hoje você é na VW que é domingo ontem você tava num outro evento né sim, ontem eu estava no Vag Nation em Curitiba Curitiba e é pra cima e pra baixo fazendo cobertura? pra cima e pra baixo semana passada eu tava em Guaporé, Rio Grande do Sul no Sol Vag olha aí é aquela coisa né faça o que ama que você nunca vai trabalhar na vida é, trabalha né trabalha o dobro não, trabalha cara, mas é paixão a gente vê nós que somos apaixonados por automobilismo tá num lugar desse respirando dá uma sobrevida né ah, é muito muito gratificante né faz amizade é, é bom demais tá, e o teu Instagram pro pessoal te marcar lá te seguir é, rouba franco do Heber franco do Heber é Instagram, TikTok é YouTube é Facebook é tudo Urkut Urkut não não Urkut não ICQ 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 meu Deus hein, aqui é 47 tem quantos? é, 47 é verdade eu sou mais velho me respeita eu sou fevereiro primeiro de janeiro é valeu franco, obrigado valeu valeu galera um abraço valeu 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 já é difícil vocês são vantagem aqui viu vocês vão aquecer aquecer vai 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 eu tenho que pegar a perna aqui ó ai, nas portas? isso tem que alinhar ali prende mão abaixo não rela no câmbio não precisa abrir a porta na hora de parar na hora de parar eu abro só eu sair eu abro só eu sair eu abro o último que sair fica na porta tá o último que sair fica pra empurrar aqui na porta olha aí o céu vai lá vai lá eu entro vai dentro aí eu entro? isso vai ter que entrar vai esperar a gente sair daí cedo liberdade vamos anti-me bora vamo 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 bora foda vamo dali o pack de relay senão eu não vou fazer a pasta vai 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 espera 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 parou 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 vi vai 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 galera, vai, 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 vai Passamos eles, passamos Vai, vai, vai galera Aí galera, vem o Fusca, vem o Fusca O Fusca inteiro, vai, 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 vai Valeu piloto Puxa no carro, vamos esperar a equipe Puxa a mão E chegamos ao final deste grande evento VW, aqui na Speedway Music Park Em Balneário Camboriú Eu agradeço a presença de todos Ter acompanhado até aqui Muito obrigado Se você curtiu, deixa o seu like Se não é inscrito, aproveite a ocasião E se inscreva aqui Valeu!